Fala galera, aqui o Thiago do desconto passagens aéreas.com.br No dia de hoje, dia 4 de outubro de 2020, eu venho aqui te trazer a melhor promoção relâmpago de passagens aéreas pra você. Hoje a promoção exclusivamente da Latam, com passagens a partir de R$131,00, pessoal. É urgente porque a promoção tá muito boa e eu vou te mostrar como você faz pra participar dessa promoção, tá bom? Então fica comigo no vídeo que as informações são extremamente importantes. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do desconto passagens aéreas.com.br Se inscreve agora, pessoal, porque todos os dias a gente tá aqui trazendo somente as melhores promoções de passagens aéreas diretamente pra você. A gente pega todas as promoções da internet, mastiga tudo e traz pra você em primeira mão, pessoal. Então vamos lá. A primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no site descontopassagensaéreas.com.br Como você pode estar vendo na sua tela, tá? Que todos os dias eu coloco a promoção aí, tá bom? É só você encontrar a promoção pela data, tá? Todo santo dia tem promoção, tá bom, pessoal? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção que tá rolando da Latam. O mais importante, antes de tudo, é que você saiba que essa promoção já acaba amanhã, tá bom? Então segunda-feira, ao meio-dia, a promoção acabou. Então é muito importante que você aproveite essa passagem da Latam. A Latam que tá fazendo um excelente trabalho também. Pessoal, a Latam e a Gol são as companhias que estão oferecendo passagens aéreas mais baratas que o comum, tá bom? A Azul, infelizmente, ela tem ainda essa dificuldade de ter preços tão bons e competitivos contra a Latam e a Gol. A Gol ainda consegue melhores promoções ainda que a Latam. Mas a Latam, ela também tem promoções muito bocas, como essa aqui. A partir de R$131,00, a gente tem passagens aqui excelentes pra você viajar. Pessoal, eu vou deixar o link na descrição. Com esse link aqui, você vai entrar nessa tela, aonde eu coloquei pra você tudo separadinho, bonitinho, né? Separado, no caso, pelas regiões, tá? Então a gente tem o Sudeste, pro Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, tá? Então é muito fácil, é só você encontrar de fato a promoção que você está precisando na origem e destino. A gente tem várias passagens aqui, então é só você localizar a que você está precisando. Pessoal, antes de mais nada, já deixa seu comentário, já deixa seu like, né? E fala pra gente se realmente você encontrou a passagem com esse preço ou se realmente você não está encontrando de forma alguma. Deixa aí nos comentários que eu também posso te ajudar e a nossa comunidade está crescendo bastante também e vai te ajudar também, tá bom, pessoal? Não tem muito o que falar, realmente é só você encontrar. Outra informação muito importante é que muita gente está tendo dificuldade pra encontrar o link das promoções. Pessoal, eu sempre deixo o link das promoções, tá? E sempre coloco assim, clicar nesse link ou nesse link, sempre coloco aqui. Como você pode estar vendo na minha tela, eu deixei o link da promoção aí, tá? É só você clicar nesse link que você vai ser redirecionado pro site da companhia aérea diretamente, tá bom? Pessoal, eu não recebo nenhuma comissão, eu não recebo nada pra estar falando dessas passagens, tá? Então você pode ficar tranquilo que não tem nenhuma comissão, a passagem não fica mais cara e nem nada do tipo. Pelo contrário, é a passagem mais barata encontrada hoje, tá bom? Que você precisa aproveitar. Pessoal, outra informação muito importante é que você leia as condições, os termos e as condições da promoção, tá? São várias coisas aí que você precisa ler, tá? E tá bem escrito aí, eu não vou falar aqui porque pode ficar muito grande o vídeo. Mas basicamente você consegue ver tudo. Por exemplo, você consegue parcelar essa viagem até 10 vezes, né? Sendo até a quarta parcela sem juros. Ou seja, tem muita informação importante aí, datas de validade que eu já te passei, né? Que somente até amanhã. Mas tem outras informações muito importantes, tá bom? Pessoal, espero do fundo do meu coração que tenha te ajudado. Essa promoção é muito boa. Não deixa passar. Se você estiver precisando comprar passagem aérea, não deixa passar, tá bom? Que vai te ajudar muito e tá muito em conta sim a promoção da Latam. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal pra ajudar a gente e também pra não perder nenhuma promoção de passagem aérea. Tá joia? A partir de agora. Muito obrigado por tudo. Um forte abraço, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.